Olá, me chamo Pleno Fabrício. Ontem, 1º de maio, Dia do Trabalhador, eu fui agraciado por um dos momentos mais gratificantes que Deus pôde me proporcionar. Ontem era Dia do Trabalhador e eu sei a dificuldade de um pai de família de comprar um instrumento musical. O que Deus me proporcionou ontem foi um momento feliz, porque a felicidade não existe. A felicidade é muito subjetiva e a mesma alegria que aquele menino teve em achar o ukulele que eu deixei lá no cruzeiro, vocês vão entender no final, foi a mesma alegria que eu senti ao deixá-lo lá, porque é muito subjetiva a felicidade. O povo conta um conto, que existia uma cidadezinha que não chovia e o povo sofria muito por falta d'água. A comunidade foi a um representante religioso e pediu para fazer uma reunião na praça para que houvesse uma oração, para eles fazerem uma oração para pedir chuva, para melhorar a situação da comunidade. Então, o líder religioso marcou esse encontro e todos foram. Um dia ensolarado, quente, sem uma nuvem e um céu. Começou a reunião, a oração, as orações. O povo observou a chegada de uma criança. E apenas uma criança trouxe um guarda-chuva. E as pessoas olharam para ele admirados e disseram, por que você trouxe esse guarda-chuva? E o menino respondeu, porque eu tenho fé. Quando terminou o culto, ou a missa, pode ter sido qualquer segmento religioso, começou a chover. O menino abriu o guarda-chuva e voltou para casa. Então, o que o menino demonstrou foi fé. A fé é o que me move. E quero agradecer a Gabriel, a Caio Gabriel, acho que foi o rapazinho que encontrou o Cuculele lá no cruzeiro que eu deixei. E para quem não conhece, que não assistiu o vídeo no meu Facebook, eu vou deixar agora para vocês assistirem. Então, faça o bem, ajude o próximo. Tudo que fazemos não é para o mundo, é para Deus. É isso aí. Obrigado por assistir. E esse vídeo é dedicado às pessoas que estão inscritas no meu canal. E em respeito a vocês, eu coloquei no canal. Mas eu não ia colocar. Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Chegando aqui no cruzeiro. Para trazer um objeto, que eu vou deixar aqui. E é um objeto que ele se deteriora no tempo, se ficar muito exposto aqui. Aí eu vou deixar esse objeto lá no cruzeiro, no oratório. Quando eu mostrar esse objeto, assistir esse vídeo, pode vir pegar para você. O que vai servir para o seu filho, ou para alguma causa social. Mas que eu estou deixando o ar e a decoração, para quem quiser vir buscar. Ainda que minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo que eu sempre preciso. Salmo 73, versículo 26. Bora subir agora os 340 degraus. Chegando aqui no cruzeiro. E aí eu vou deixar o meu corpo. Aí eu me deparei com o cica de Juá. Eu comi muito essa frutinha aqui quando era criança. Bora lá, deixar minha oferta para quem quiser vir buscar. Se ficar aqui, vai ficar estagado. É uma oferta que eu vou levar aqui para o oratório, para agradecer a tudo que Deus fez na minha vida. Fechando esse ukulele. É bom que alguém venha buscar, porque com o tempo se ficar aqui vai se deteriorar, porque ele é de madeira. Isso é uma oferta para que seja usada ou na igreja, para alguma coisa social. É simples, é um ukulele, mas é de coração. Está aqui no cruzeiro, dentro do oratório. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus e até mais. Esse instrumento aqui, na verdade, ele foi um presente do nosso amigo Clínio Fabrício, que disponibilizou para a primeira pessoa que chegasse no cruzeiro esse ukulele aqui. E eu, felizmente, fui essa pessoa. Eu consegui chegar lá primeiro e fui gratificado com esse ukulele. E eu só tenho a agradecer ao nosso querido amigo.